Você encontrou aí o 2º Livro das Crônicas, capítulo de número 34? A gente vai falar acerca de um rei que eu gosto muito, que é a trajetória do rei Josias. Olha o que diz o texto. E tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém 31 anos. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai. E não se inclinou nem para a direita nem para a esquerda, porque no oitavo ano do seu reinado, enquanto ele era ainda jovem, começou a buscar a Deus de Davi, o seu pai. E no décimo segundo ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos seus lugares altos e dos seus bosques, e das imagens esculpidas e das imagens derretidas. E eles demoliram os altares dos balaíns na sua presença. E as imagens que estavam no alto, acima deles ele cortou. E os bosques e as imagens esculpidas e as imagens derretidas, ele quebrou em pedaços delas, fez pó. E espalhou sobre os sepulcros daqueles que haviam sacrificado a elas. Pai, eis aí a tua palavra. Senhor, eu te peço que uma vez mais eu só possa falar ao coração do teu povo de uma forma tremenda. Me usa, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Fala conosco na noite desse dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Quer dizer, essa história, a história do rei Josias é muito interessante. Porque Josias, ele é filho de um rei chamado Amon. E Amon é um homem que não seguiu os caminhos do Senhor. E seu pai, por consequência, também não seguiu. Vem Manassés, que fez coisas demais, os olhos do Senhor, não seguiu o caminho do Senhor. E vem Amon, que também não seguiu os caminhos do Senhor. E a Bíblia fala que aquele homem então morre. E Josias, seu filho, com oito anos de idade, ele é constituído, ele é posto como rei. Na verdade, com oito anos ele não podia exercer a função. Ele era colocado como rei, mas ele não podia exercer de fato ali a função. Então, aos dezesseis anos, entre quinze e dezesseis, quando ele podia, então ele toma posse de fato e começa a fazer algumas modificações. E o que eu acho interessante na história do rei Josias, é que quando de fato ele toma posse do reinado, quando ele tem poder para fazer algumas alterações, a Bíblia vai dizer que ele faz tudo segundo o coração do Senhor, que ele segue os caminhos do Senhor. E a Bíblia vai dizer aqui, que é interessante também, que ele segue os passos do seu pai Davi. A gente sabe que diretamente Davi não é pai dele. Mas a trajetória que esse homem, ele escolhe, é seguir os passos do rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. O que eu acho interessante é que quando Josias, ele pode fazer a escolha, ele já começa fazendo a melhor escolha que alguém pode fazer, que é a escolha de obedecer os caminhos de Deus. Obedecer a voz de Deus. Josias está olhando para trás e está vendo que na sua trajetória, na sua família, você vai ver que o avô e o pai não eram tão referencial assim, porque ambos fizeram coisas terríveis na face do Senhor. Mas Josias, quando ele toma posse do reinado, ele não fica dentro de um sentimento que diz, olha, o meu avô foi assim, o meu pai foi assim e eu vou seguir esse caminho. Não. Josias, ele decide fazer uma história diferente. E ele diz, eu sei que eles não quiseram obedecer a voz de Deus, mas eu optei por ouvir a voz de Deus e eu optei por obedecer a voz do meu Deus. Ele não fica preso porque alguém não quis fazer. Ele não fica preso porque o seu pai não foi um exemplo, não foi um referencial. Ele, quando tem direito, e quando ele tem o direito de escolha, ele diz, eu vou servir a esse Deus e eu vou servir a esse Deus de forma tremenda, eu vou servir a esse Deus de forma toda, completa, eu não vou servir ele de qualquer maneira. Quando ele toma posse do reinado, a Bíblia vai dizer que ele começa a fazer alterações naquele reinado. Ele começa a fazer uma modificação, ele começa a fazer uma reforma, ele começa a reparar o que precisava de fato ser reparado. Por quê? Porque os reis anteriores não seguiram o caminho do Senhor. Então, no meio do povo de Judá, no meio do povo de Deus, estava tendo imagem e adoração a deuses estranhos. O povo já não tinha se esquecido daquilo que Deus havia feito. E o povo estava seguindo deuses estranhos. Você vai ver que tinha imagem de abalaíndia. Você vai ver que eles estavam em adoração a deuses estranhos. O povo estava todo corrompido. E quando Josias toma posse do reino, ele diz, eu quero uma mudança nesse reino. Só que a mudança não começa de fora para dentro. A mudança começa de dentro para fora. O que Josias faz? A mudança que eu quero para esse reino, essa mudança vai começar comigo. A mudança que você quer na tua casa, ela começa em você. A mudança que você quer no teu trabalho, começa em você. Você é o instrumento que Deus quer usar para que haja uma mudança. Josias, ele identifica que aquele reino precisava de uma transformação, de uma restauração. Ele identifica que aquele povo está no meio de um problema. Por quê? Porque se o povo de Deus está adorando a outros deuses, isso é um problema terrível. Só que ele diz, precisa de uma restauração, precisa de um reparo, e eu não vou começar o reparo através dos outros. Se precisa de um reparo, esse reparo começa comigo. Será que Deus pode contar contigo nessa noite para que haja transformação em alguns lugares? E será que ele pode contar que o início dessa restauração vai ser em você? Porque nós temos a facilidade, né irmã Aline, de identificar problema. A gente identifica muito bem problema. Às vezes é uma vida espiritual que não está tão boa. E às vezes eu me cobro muito isso. Eu não gosto de ser saudosista. Eu não gosto de olhar para trás e falar assim, ah, eu já fui tão mais crente. Eu não gosto disso. Irmão, irmão, se eu comecei numa pegada com Deus, eu tenho que ir até o fim. Tem que aumentar. Tem que melhorar. E a gente às vezes identifica. A vida espiritual não está boa. Eu orava de uma maneira e não oro tanto. Eu lia mais a Bíblia. O casamento às vezes não está tão bom. O trabalho não está bom. A vida financeira não está boa. A gente tem facilidade para identificar. Mas eu sempre digo que identificar problema não resolve o problema. Repete comigo. Identificar o problema não resolve o problema. Você pode identificar uma série de coisas. Só que se você ficar só na identificação, você não vai resolver o problema. Às vezes é uma dorzinha de dente. Ah, eu preciso de uma dorzinha de dente. Mas não, depois eu resolvo. Aí quando vira um problema maior, é que vai resolver. E tudo que você procrastina, tudo que você deixa para depois, a tendência é que tem uma proporção muito grande. Então você vai repetir comigo. Hoje eu estou chato com esse negócio de repetição. Mas vamos lá. Você vai repetir comigo. Eu não posso deixar nada para depois. Eu não posso procrastinar. O que é procrastinar? É deixar para depois. Depois eu resolvo. Depois eu faço alguma coisa. Deus te trouxe nessa noite para te sacudir e para falar. É hoje que a restauração começa. É hoje que a mudança começa. É hoje que o milagre começa. É hoje que vai começar. A Maracanora é minha fé. Porque com oito anos de idade ele não podia ter essa decisão. Mas com dezesseis podia. Então quando dezesseis ele podia, ele falou. Então agora eu posso? Então a reforma começa hoje. A restauração vai começar hoje. Eu não vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Se você chegou nesse lugar e se você está ouvindo essa palavra. É porque Deus quer que a restauração e a mudança inicie no dia de hoje. Ele começa a mudança. A primeira mudança que começa, começa dentro dele. Gera uma inconformação. Ele não fica revoltado. Porque o revoltado, irmão, ele mexe os pés pelas mãos. Ele não sabe o que fazer direito. A revolta não te leva a lugar nenhum. Mas ele fica inconformado com aquilo que ele está vendo. Ele fica tão inconformado com aquilo que ele está vendo. Que ele fala. Não, agora é tempo de restauração. Vamos começar do início. A gente vai quebrar as imagens adentos e estranhas que tem no nosso meio. A gente vai cortar essas imagens que estão espalhadas pela cidade. A gente vai acabar com esses bosques. A gente vai acabar com as estafas, as balaíns. A gente vai acabar com isso. Vamos começar a reforma da maneira que precisa ser começar iniciada. A gente vai quebrar tudo aquilo que não é adoração ao nosso Deus. Eu sei que talvez você fale assim. Ah, Guilherme, mas eu não tenho nenhuma imagem santa da minha casa. Talvez não. Mas de repente você tem alguma coisa que você sabe que de fato não agrada o Senhor. E já está lá muito tempo. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer. Você precisa tirar. Todos nós sempre temos alguma coisa que precisa sair, irmãos. Todos nós sempre temos alguma coisa que precisa que haja uma mudança. Porque para que umas coisas de Deus venham e venham com novidades para nossas vidas, outras coisas precisam sair. Lá no Novo Testamento, Jesus conta uma parábola que uma mulher perdeu uma dracma. Aquela mulher fica procurando, procurando, procurando. Mas ela só acha a dracma quando ela assina a candeira e ela começa a varrer a casa. Quando a sujeira sai, a dracma é restituída. Guilherme, o que isso tem a ver? Porque aqui o que Deus quer fazer com esse povo é um tempo de restituição. É um tempo de restauração. Mas para que houvesse uma restauração da parte de Deus para aquele povo, haveria necessidade de sair a idolatria de os estranhos. E eu sei que enquanto eu prego, você está pensando, o que é que precisa sair da minha vida? O que é que já está muito tempo aqui e isso não glorifica a Deus? Às vezes, estou falando para jovem, é um contato que você sabe quando ele fica. Mas você mantém. Ah, deixa aqui, ninguém está sabendo, não se atrapalha tanto. Só que ninguém tropeça em coisas grandes. A gente geralmente tropeça em coisas pequenas. Em coisas que a gente fala, ah, isso aqui é insignificante. E quando você vai ver, não era insignificante. Por quê? Porque te gerou uma queda, te gerou uma perda. Deus está falando comigo e contigo nessa noite. Se precisa de restauração, essa é a noite, meu irmão. Se precisa tirar alguma coisa, essa é a noite. O profeta não vai descer até você falando línguas estranhas e falar, olha, tira isso. Não, você tem consciência do que precisa ser retirado. Josias, ele olha para o reino e diz, não dá para ficar dessa maneira. Eu preciso fazer alguma coisa para que haja uma restauração. E às vezes a gente está pensando, não, tem que começar com o povo. Tem que começar com o A, tem que começar com o B. Deus te trouxe aqui para te dizer, vai começar em você. Porque a gente quer ver mudança nos pais. Ai, meu pai é muito chato, ele tem que mudar. A minha mãe é muito chata, me persegue, tem que mudar. Meu pastor pega muito no meu pé, tem que mudar. Ei, Deus está falando para você, primeiro você muda. Porque a mudança que você quer no outro vai iniciar através do teu posicionamento. Eu lembro um dia que eu estava, eu tinha, quando assim que eu aceitei Jesus, eu ficava assim, meu Deus, minha mãe no candomblé e eu na igreja. Eu tenho que ligar para ela e tenho que ler o Apocalipse. Aí eu ficava recitando o trecho de Apocalipse 21 para tirar a parte da minha mãe. Aí minha mãe, aí mesmo que eu não vou, eu não sei o que. E me ofendia, me ofendia, me ofendia, me ofendia. Deus falou assim, você está com a postura errada. Você tem o elemento certo, mas usando de maneira errada. Não é o que você prega, é o que você vive. Quando ela vê a sua mudança, quando ela vê a sua reverência, quando ela começar a observar que de fato você mudou, você não vai nem precisar pregar, Guilherme. Quando ela observar o teu posicionamento, ela vai vir de uma forma natural. E foi assim. Irmãos, quando a minha mãe aceitou Jesus, uma das primeiras frases que ela me disse foi, Quando eu vi a tua mudança, e quando eu vi que os orixás não fizeram nada contigo, que tu não morreu, não perdeu a perna, nem o braço, nem nada, Eu falei, não, agora eu vou para esse Jesus. Não foi os apocalipses, os versículos que eu ligava para ela para perturbar e roubar a paz dela. Não, é a minha atitude. A mudança começou em mim e alcançou alguém da minha casa. A restauração começou em mim e alcançou alguém da minha família. A restauração começa em você e alcança alguém dentro do teu lar. Ele diz, vamos começar de dentro para fora. A gente precisa fazer uma restauração e colocar tudo no lugar. Primeiro, eu preciso tirar aquilo que não glorifica o Senhor. Não posso deixar a sujeirinha de estimação. Não posso deixar a coisinha escondida. Não posso deixar. Irmão, às vezes dói, dói. Para sair algumas coisas, dói. Eu lembro que quando eu estava solteiro para escolher alguns contatos, meu irmão, eu até chorei. Teve um que no BRT eu até chorei. Eu falei, Jesus, eu vou ganhar ela para o Senhor, Jesus. Deixa aqui, Jesus, tira. Porque o que eu tenho para você é melhor e maior do que você pensa. Irmão, mas eu escolhi aquele contato chorando. Eu presto a ver isso porque eu lembro que eu chorei, que eu não queria. Mas Jesus falou, abre mão desse negócio que eu tenho algo melhor para você. E tem medo que Benjamin está aí e minha esposa é uma benção. Mas você tem que tirar. Ainda que dói. Ainda que você chore algumas vezes. Para que haja restauração no altar da juventude. Para que haja restauração na nossa vida. Algumas coisas, de fato, precisam sair. Para que outras sejam agregadas. Ele começa uma reforma de dentro para fora. A gente vai quebrar tudo. A gente vai tirar tudo que não glorifica a Deus. E aquele povo começa junto com ele. Tirar os altares a Deus estranhos. E aí ele vai colocar os levitas, os sacerdotes, no seu posicionamento. Novamente. Por quê? Porque dura coisa é alguém que tem chamado fora do chamado. Dura coisa é quando alguém tem um propósito estabelecido por Deus, mas está fora desse propósito. O que ele vai fazer? Ele vai trazer os sacerdotes e os levitas para o posicionamento que eles deveriam estar. Então, se você tem um chamado específico de Deus, e eu acredito que existem chamados específicos de Deus, você precisa estar no posicionamento que Deus chamou para você viver. Existem coisas que, por mais que o A, o B e o C estejam fazendo, você, pelo seu chamado específico, não poderá fazer. E aí eu não estou falando de uso de costumes, não, existem coisas que são específicas. Existem coisas que não são pecados, mas que Deus não aceita que eu faça. Não é porque, ah, não é pecado, é isso, é aquilo. Não, é porque eu tenho um chamado específico de Deus. E você também tem um chamado específico de Deus. E aí você vai entender que existem coisas que é lícito, mas não te convém. Ele vai pegar os sacerdotes e os levitas e vão viver separados, conforme a lei do Senhor. Conforme aquilo que Deus nos ensinou. Ele vai fazer uma restauração na casa do Senhor. A Bíblia diz que ele manda trazer os sacerdotes, a gente já quebrou tudo que tinha que quebrar, agora a gente vai fazer uma restauração na casa do Senhor. O que ele está falando aqui? Ele está falando de comunhão com Deus novamente. Tirou tudo que atrapalhava e falou, agora a gente tem que se relacionar com Deus. Hoje nós precisamos nos relacionar com Deus. Precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que nós somos selados no Espírito para o dia da rendenção. Então eu preciso me relacionar com o Espírito Santo todos os dias. Eu não tenho como ter uma vida com Cristo, uma vida de cristão, se eu não oro todos os dias, se eu não me relaciono todos os dias. E eu quando digo oração, eu não digo aquela coisa, oh, altíssimo, grande, eu estou falando de relacionamento. Irmão, é uma coisa tão pequena, mas eu estou tão feliz com a senhora Beth. Porque eu desci do ônibus por fé, entrei no barra-shop e falei, Deus, se for a tua vontade, faz o motoqueiro passar. Irmão, ele passou. Eu falei, meu Deus, é isso que eu estou falando de relacionamento. É orar assim? Não foi aquela grandíssima, grande Al-Shaddai. Não, eu falei, Deus, eu quero chegar lá, só pode mandar um motoqueiro? Só pode fazer um milagre? O motoqueiro estava passando, só não queria morar aqui. E sabia onde era a igreja, sabia onde era tudo. Por quê? Porque é a questão de relacionamento com o Espírito Santo. Quando o Josias manda restaurar a casa do Senhor, ele está dizendo, nós precisamos restaurar o relacionamento. Eu não posso olhar para trás e falar, eu já fui mais crente do que sou hoje. Não, se você está vivo, você tem que ser mais crente hoje. E amanhã tem que ser mais, e depois mais, e continuar caminhando com Cristo mais e mais, irmãos. Eu tinha uma pergunta que eu falava assim, Deus, como é que vai ser o céu? Porque, Deus, aqui a gente passa a luta. E a verdade é, irmão, que as lutas é essa boa vida. Você passa a luta, você chora, daqui a pouco você vem, você está na culto de ação de gado, até os testemunhos. E eu falei, Jesus, no céu, como é que vai ser? Porque o povo é insaciável. Gente, nós somos insaciáveis, Jesus, como é que vai ser? Aí a gente falou assim, você é insaciável, eu sou inesgotável. Você é insaciável, você quer muito, eu tenho muito também. E é isso que a gente tem que começar a entender aqui na Terra. Se você é insaciável das coisas de Deus, ele é inesgotável, ele não vai acabar. Quanto mais você se aproxima, mais ele tem para te entregar. Mais ele tem para te ensinar, mais ele tem para te preencher. Ele restaura o relacionamento. Restaurou a casa do Senhor, vamos colocar a casa em ordem. É isso que ele está fazendo. Colocou os levitas no lugar, os sacerdotes no lugar. E aí, olha que interessante. Eu estou gostando que eu peguei essa Bíblia aqui emprestada com o Mateus. E eu já vi que o Mateus lê Bíblia mesmo, porque ele gravou aqui, eu tenho uns negócios marcados aqui. Ele está de parabéns, né, Mateus? Foi a glória de Jesus. E olha que interessante. José estava naquele meio de reforma, aquele momento de reforma, de transformação, de restauração do povo de Deus. Trazendo o povo novamente para a presença de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que no meio dessa restauração, olha o que acontece. E quando eles retiravam o dinheiro que foi trazido para dentro da casa do Senhor. E o Quias, o sacerdote, encontrou um livro da lei do Senhor, dado a Moisés. Irmão, a lei do Senhor, a palavra de Deus, ela estava perdida. E ninguém estava preocupado. É, pastor, dá uma colinha aí no templo, né, pastor? Perdido e ninguém se preocupava. Por quê? Porque os reis anteriores, ninguém queria saber de Deus. Manassés fez aquela, até a oração bonita lá, mas fez coisas terríveis. Amon fez pior. Eu me apavorei no texto que Manassés fez umas coisas terríveis. Aí a Bíblia diz que Amon conseguiu ser pior do que Manassés. Eu falei, Jesus descrente. Só misericórdia. Aí a lei do Senhor, ela é encontrada dentro do templo do Senhor, porque estava perdida. O que que Jodias traz agora? Ele traz a palavra de Deus. Ele traz a palavra de Deus. No meio do povo de Deus, existe uma coisa chamada cultura oral. O que que era cultura oral? Eles, de tanto em tanto tempo, reuniam o povo e ficavam contando pro povo os grandes feitos do Senhor. Olha, povo de Deus. O Senhor, a gente passou tanto tempo no Egito. O Senhor foi lá, levantou Moisés, abriu o mar vermelho. E o povo reclamou, derrubando o Cotoníseis. E tinha nuvem de dia, coluna de fogo de noite. Eles contavam uns para os outros os grandes feitos do Senhor. Por quê? Para que o povo não se esquecesse, irmãos. Porque, infelizmente, nós temos uma cultura. E até naquela época, o povo tem uma facilidade de esquecer das coisas boas que Deus faz. A gente tem isso. É só passar por um momento de luta. É só fazer o exame. E o médico fala, olha, volta aqui que deu uma alteração, pronto. Acabou tudo. Meu Deus, deu uma alteração. Ai, mas agora não vai dar certo. Ai, meu Deus, a promessa. Ai, o que eles faziam? Eles tinham o costume de tanto e tanto tempo, ler para o povo. Falar para o povo os grandes feitos do Senhor. Só que quando o livro da lei que foi dado para Moisés está perdido, isso subentende-se que não estava tendo isso. Então o povo já nem sabia. Esse povo não está nem lembrando mais de Deus. Só que aí tem uma restauração, porque é encontrado. E a Bíblia vai dizer que aquele livro também é lido no meio do povo. Para que o temor voltasse, irmão. Para que o povo começasse a caminhar de volta nos caminhos do Senhor. Quando eles conhecem ali, que eles têm encontro com a verdade, eles têm o entendimento dos grandes erros que eles estavam cometendo. Porque a verdade, ela é para isso. A verdade é para nos gerar, sabe, insatisfação mesmo. A verdade é para nos gerar inconformismo. Meu Deus do céu, como que eu conheço a verdade e eu estou vivendo dessa maneira? Como que eu conheço a verdade e as coisas estão desse caminho? Então eles estão confrontados ali com a verdade, para quê? Para que haja uma restauração. Porque Deus não é castigador, irmãos. Eu costumo dizer que entre perder e perdoar, Deus prefere perdoar para não perder. Então ele apresenta a verdade não para afastar o povo. Não, ele apresenta a verdade para o povo se achegar a ele. Aquele homem, o rei Josias, quando escuta tudo que está no livro, aquele homem entra num momento de humilhação perante ao Senhor e ele diz, Deus, eu preciso me humilhar. Olha o caminho que o povo estava seguindo. Aquele homem começa uma humilhação, pedindo perdão a Deus. Deus, a culpa, olha, os nossos pais erraram, nós demos continuidade aos erros. Mas agora nós precisamos fazer um novo caminho, iniciar uma mudança. Eu tenho uma dificuldade às vezes, que a gente encontra às vezes, trabalhar com o jovem, o pessoal diz, ai, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Meu irmão, mas você está vivo. O que você pode fazer para mudar hoje? Porque eu entendo, irmãos, que enquanto está vivo é a oportunidade de mudança. Se você está me ouvindo agora e tem alguma área da tua vida que precisa de uma restauração, que bom que você chegou nesse lugar, porque inicia hoje. Você está vivo, você tem vigor de Deus em você. Então a mudança começa hoje. Eu estava conversando com um amigo esses dias, ele falou, Guilherme, mas eu não estou orando, eu não estou muito bem espiritualmente, eu estou isso. Eu falei, tá bom, o que a gente pode fazer para melhorar? Volta a orar, volta a ler Bíblia, volta a buscar. Não adianta ficar naquela coisa, ah, mas eu estou assim, nada muda, mas o casamento está assim, nada muda, mas os filhos estão assim, nada muda, minha vida financeira está assim, nada muda, meu irmão. Passou. O que você pode fazer hoje para que haja uma mudança? O que você precisa trazer de volta para que haja uma mudança? Repete comigo, eu preciso fazer alguma coisa. Porque você precisa fazer alguma coisa para que a mudança aconteça. Deus quer fazer? Ele quer fazer. Ele é poderoso para fazer? Ele é poderoso para fazer. Só que o nosso Deus é um Deus de interação, irmãos. Ele vai querer interagir com você. Ele vai querer que você faça a sua parte. E o que é para você fazer não adianta. Você precisa fazer. O que é para Deus fazer? Ele é poderoso para fazer. Quando Josias olha para aquele problema, ele diz, eu preciso fazer a minha parte. E qual é a minha parte? Uma restauração. Uma mudança. A gente está falando aqui sobre a restauração do altar da juventude. E como é que se restaura esse altar? Trazendo os princípios. Trazendo as coisas que são primordiais para a vida do cristão, irmãos. Não tem muita... Muito bicho de sete cabeças. Ah, Guilherme, o que que faz? E como é que vai ser? O que que faz diferente? Não, irmãos. São valores e princípios que infelizmente você acaba perdendo pelo decorrer da vida. Pela correria. Mas não. Existem coisas que não é muita novidade, não. É uma vida de oração. O quanto você tem orado? E isso aí não me coloca em posição de melhor do que ninguém. Isso aí é pessoal. É você e Deus. Será que você tem mais facilidade de expor a sua vida para amigos, para redes sociais, para isso, para aquilo? Ou você tem um derramar na presença de Deus e falar, Deus, eu não vou abrir minha boca para ninguém. Eu vou falar para o Senhor que o Senhor pode resolver. Não existe nada de muito novo. As pessoas têm uma sede. Hoje em dia não tem que fazer um novo. Tem que fazer um novo. Eu sou a favor que a igreja seja progressista. Mas existem coisas que são pilares. A vida de oração é um pilar para a vida do cristão. Como que eu restauro o altar da juventude? Orando. Como que eu restauro o altar da juventude? Tendo relacionamento com Deus. E entendendo que relacionamento com Deus não é um monólogo. Só eu falo e Jesus não. Não. É um diálogo. Você vai falar e Ele também vai falar. Se na oração você extrai coisas de Deus, nessa mesma oração Jesus vai extrair coisas de você. É uma troca. É um relacionamento. Eu quero alcançar algumas coisas em Deus? Amém? Quero. Mas Deus também quer alcançar algumas coisas em mim. O segredo não é quanto eu tenho de Deus. É quanto Deus tem de mim. O quanto Deus pode contar comigo. O quanto eu estou entregue para o querer dEle. Como é que eu restauro o coração com relacionamento? Alguns já disseram, ah, não precisa jejuar, meu irmão. Jejua. Jejua. Ah, Guilherme, mas tem coisa de... Jejua, meu irmão. Faz propósito com Deus? Faz sim. O que você não pode fazer é aquilo que escandaliza o nome do Senhor. Mas o que edifica? Faz. E mantém o seu segredo com Deus. O que eu preciso, Guilherme? Preciso orar? Preciso. Preciso louvar a Deus? Preciso. Preciso adorar ao Senhor. E adoração não é somente cantar. Adoração é um estilo de vida. Você vai ver que quando esse povo começa a buscar a Deus novamente, eles buscam ao Senhor com adoração. Porque a adoração, ela vai trazer a presença de Deus ao nosso encontro. E eu preciso adorar a Deus no nível, irmão, que não seja um nível circunstancial. Algumas pessoas adoram a Deus, mas vão ouvir a circunstância. E aí, se a circunstância está boa, eu tenho muita adoração. Se não está boa, a adoração muda. Não. Não é a circunstância que muda a minha adoração. É a minha adoração que altera a circunstância que eu estou vivendo. Às vezes você está passando por um vindo da vau terrível. Mas você está adorando ao Senhor. Você está buscando ao Senhor. Ele vai te dando paz de espírito. E vai te dando direcionamento para que a coisa seja resolvida de uma maneira que o nome dele seja glorificado. Como que eu restauro o altar da juventude? Adorando a Deus. Só com louvores? Não com a sua vida. A sua vida precisa ter uma canção de adoração a Deus. Ele precisa olhar para você e falar assim, Meu Deus, olha como esse meu servo me adora. Com palavras. Com louvores. Mas com vivência também. Como que eu adoro ao Senhor? Como que eu restauro o altar da adoração? Com verdade. Jesus não tenta tapar o sol com a peneira. Ah, Senhor, está tudo bem. Não, ele vai falar assim, olha como é que está. Está assim. Porque para que haja restauração nas nossas vidas, a gente tem que abrir o jogo para Jesus. Mas Jesus está desse jeito. Eu amo que a pastora Bete às vezes prega. Ela sai na barra. Aquilo ela vai falar também. Ela fala assim, irmão, aquele dia ali eu estava pensando em um conserto com o Senhor. Você fala, meu Deus, como é que eu... Mas é. Porque tem dia que a gente não está bem, irmãos. Tem dia que a gente passa por tribulação. Passa por dificuldade. E aí você tem um momento seu com Deus, de quebrantamento, de restauração, de verdade com Deus. E não tem vergonha de dizer. Eu falo para o povo, vocês me admiram, eu não sou nem isso tudo. Minha esposa aqui sabe quem eu sou. Do jeito que tinha um rapaz lá perturbando a pastora Bete. Isso demorou para ganhar o ar-condicionado. Depois ganhou. A mulher lá debaixo tribulou por causa da gota do ar-condicionado. Diz que é crente. Eu falei, ah, não. Essa mulher não é crente não, Jesus. A gota está atrapalhando ela, Jesus. Aí a Aline, Guilherme, calma, meu filho. Calma. Calma, a gente é cristã. A gente tem que estar com um testemunho. Aí eu fui lá. Peguei a borrachinha. Puxei o ar-condicionado. Não trabalho. Eu falei, tá bom. Mas aquele dia eu fiquei a tribular. Mas eu falei, Deus, eu vou pregar umas tardes. Não me perdoa que eu me estressei com esse negócio dessa gotinha e tal que ainda vai funcionar. Porque a verdade é essa, irmão. Para Deus não tem como esconder. Para Deus, para ter restauração, a gente tem que ser uma carta aberta. Tem que ser um livro aberto. Senhor, é isso aqui. O cenário é esse. O Senhor pode me ajudar? O Senhor pode me dar o direcionamento para que haja de fato uma restauração? Eu gosto de um texto na Bíblia que fala, já começa a caminhar para o final. Eu gosto de um texto na Bíblia que fala que os discípulos de Eliseu, se eu não me engano, de Eliseu. Eles olham para o local e dizem, o lugar está pequeno. Aí, Alessandra, Alessandra mesmo? Aí ele fala assim, olha, o lugar está pequeno. A gente tem que mudar isso aqui. Aí pega lá e um, mais animadinho, vai lá e pega. Não, vamos pegar o machado emprestado. Aí a Bíblia diz que ele pega o machado emprestado e começa a cortar a linha. De repente, a parte de ferro do machado cai no rio lá. Aí ele dá um grito. Ah, Senhor, quero emprestado. A primeira coisa, quando Eliseu chega no cenário, Eliseu diz para ele assim, onde que caiu? Onde caiu? Aí ele fala assim, foi aqui, meu Senhor. Aí Eliseu pega um pedaço de graveto, joga no rio e a parte de ferro do machado sobe. Mas a pergunta de Eliseu para ele é, onde caiu? Porque não tinha como esconder. Para que haja restauração, precisava dizer a verdade. Ele tinha uma opção. Podia continuar com aquele cabo lá batendo, fingindo que nada aconteceu. Ih, não aconteceu nada, ninguém precisa saber. Mas ele não, ele procura falar a verdade. Não, caiu aqui, foi aqui que aconteceu. E aí ele não fica só com aquela coisa, ah, caiu, mas não aconteceu. Não, caiu, confessou, teve verdade, vai ter restauração também. Você pega essa palavra? Se tem verdade, tem restauração, irmãos. Se tem sinceridade, tem restauração. Porque se tem uma coisa que eu amo que o salmista falou, é que trevas e luz para Deus é a mesma coisa. Para ele não tem como se esconder. Você vai no mais alto céu, lá ele está. Vai na profundezinha, ele está também. Não tem onde se esconder dos olhos do Senhor. Então tudo que ele quer de você, não é que você seja o Superman gospel. Não. Ele quer que você seja sincero. Senhor, é isso aqui. O casamento não está bom. A vida espiritual não está boa. Eu já fui melhor para a Tua presença. Eu já fui mais servo. Senhor, mas tem uma coisa. Eu não quero ficar com o passado. Eu quero ser restaurado. Eu quero mudança. Eu quero novidade. Eu quero coisas novas do Senhor na minha vida. E Ele quer fazer. Josias olha para o cenário e diz, precisa de mudança. E a mudança acontece. Por quê? Porque o propósito dele é que houvesse uma mudança. Porque para que a mudança também aconteça. É para que haja restauração. A necessidade que você também queira que aconteça, irmãos. Se você não quiser, nem Deus faz. Ah, Guilherme, mas eu quero mais ou menos. Não é mais ou menos. Você tem que querer mesmo. Senhor, eu quero e eu quero muito. Fala, Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. E eu quero muito. A restauração. Esse momento novo, meu irmão. De um avivamento, de mudança que esse povo vive. Acontece porque aquele povo quer. Mas aquele povo quer muito. Foram confrontados com a verdade e disseram. Senhor, agora é a mudança. Agora é o tempo novo. Os nossos pais não quiseram. Para quem gosta de se esconder no erro dos outros. Ah, mas eu sou assim porque eu fui vítima disso. Eu fui vítima daquilo. Você não conhece a minha história. Eu sofri, irmão. Eu nem posso te contar a minha história. Você vai chorar junto comigo. Mas o que importa é que eu decidi. Eu quero servir a Deus. Eu quero ter uma restauração na minha vida. Eu quero ter uma história diferente na minha vida. Eu decidi isso. Eu falei, Deus, eu quero. Quando nós soubemos da notícia lá do Benjamin, eu falei assim, agora eu vou comprar um monte de coisa. Por quê? Porque meu pai me abandonou. Nem sabe quem eu sou. Já contei a história aqui, não contei? Do homem do gás? Já contei aqui, já? Aí fui, peguei e falei, não, meu pai, não contei aqui não? Vou contar rápido, ainda tem o pastoriel ainda? Ah, então tá bom. A minha história é bem simples, irmão. Minha mãe nunca me conheceu, nunca me contou que era o meu pai. Um dia eu perturbei, perturbei, eu contava bem resumidamente. Falei, mãe, quem é meu pai? Ela não vou te contar isso. Me conta, causa constrangimento. E aí eu perturbei um dia, falei, me conta. Aí ela foi e contou, olha, eu tava na varanda com a sua avó, passou um rapaz de super gás de braz. Eu me apaixonei por ele. Falei, meu Deus, que homem lindo. Aí ela foi, se apaixonou, se relacionou com ele. Começaram o namor. Nesse namoro, ela engravidou. Olha só. Aí um dia ele passando, ela fez assim pra ele, ó. Aí ele fez assim pra ela. Depois eu te ligo. Aí a minha mãe, nesse dia, contou pra mim, Guilherme, faz 25 anos que eu tô esperando essa ligação, essa ligação nunca chegou. Eu falei, misericórdia, Jesus. Como é que eu vou contar pros meus filhos, que eu sou filho do rapaz, eu sou pegar rabaz. Eu ficava preocupado, mano, com isso. Eu falei, Jesus, eu não vou contar não. Ó isso, gente, vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo, mas se me der uma depressão, eu nem pregar. Falei pra ele, não vou pregar mais. Como é que eu vou contar? Eu sou filho do rapaz do gás, de um negócio rápido. Meu Deus, que é isso? Gente, como é que vai ser esse negócio? Aí um dia Deus falou pra mim assim, Guilherme, aqui é teu coração, meu filho. É porque a sua mãe realmente não te projetou, o teu pai não te projetou, mas você é um projeto meu, e tudo que eu projeto dá certo. Você não tem que ficar se prendendo. Ah, mas eu fui um acidente com o rapaz do gás. Não, você é um projeto de Deus que deu certo. Eu não sou fruto do erro do passado. Eu sou alguém que Deus projetou. Deus sonhou comigo. Ele preparou a minha história. Podia ficar, meu Deus, mas filho do rapaz do gás, do jurandinho do gás, mas podia. Mas eu falei, não vou ficar com essa história. Eu vou ficar com a história do Deus que me tirou do candomblé, me deu um casamento, me mudou a minha história, e agora está me dando o privilégio de ser um excelente pai pro Benjamin. Porque eu decidi também que haja conversa dessa maneira, que assim fosse. Porque a gente tem escolha. Josias aqui, ele tinha uma escolha. Ou dava continuidade na história do avô e do pai, e aí ficava todo mundo fora da presença de Deus, e ele sendo rei. As pessoas se baseavam no rei, porque você pode ver que quando o rei se corrompia, geralmente o povo também se corrompia. Um profeta ou outro que se mantinha firme na presença de Deus, mas geralmente quando o coração do rei era inclinado pra Balaíndia, pra Deus estranho, o povo geralmente ia juntinho com o rei. E ele fala, não, eu não vou ficar com essa história. Eu vou decidir ter uma história diferente na presença do meu Deus. E é isso que Deus está te oferecendo, essa oportunidade nessa noite. Eu não sei quais são os seus lamentos, eu não sei quais são as suas histórias passadas, eu não sei se a sua mãe não servia, seu avô não servia, quem não servia. O que eu sei é que hoje você tem uma escolha, e que bom que você serve a Ele. Que bom que você serve a Ele. Que bom que você tem uma igreja. Que bom que você professa a fé em Jesus Cristo. Que bom, irmãos. Mas isso é decisão. Entrou aqui hoje, ah, Guilherme, mas eu ainda não estou servindo, me desviei. Deus está te dando oportunidade hoje, quer voltar, volta hoje. Porque Ele tem coisas maravilhosas pra fazer. Mas é hoje o dia. E é uma decisão que eu não posso tomar por você. Você precisa tomar essa decisão de viver a restauração. É através de você que a mudança começa.